Eu não mudei Acreditar, te magoei Te desprezei Agora sei que fui feliz Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você? Que levou toda a verdade Que só deixou saudade Tirou a minha paz Onde está você? Que não deu meu socorro Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas nunca ouvi demais Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você Já fiz de tudo pra você Lutar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você Onde está você? Onde está você? Mas nunca ouvi demais Onde está você? 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 Onde está você?